A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achou que nós tínhamos ido embora? Só que não! A Tiago veio aqui para nós lembrarmos um pouquinho do que nós estudamos na unidade 1. Quem lembra aí? Hum, a Tiago lembra que nós ouvimos uma historinha muito legal. Eu vou pegar aquela historinha para vocês. Quem lembra da historinha que as professoras contaram? Bom dia a todas as cores! Hum, foi bem divertido, não foi? Hum, deixa a Tiago fazer uma pergunta. Qual foi o personagem principal da história? Vocês sabem? Fala aí pra Tiago! Camaleão! Isso! Muito bem! Foi o Camaleão! E o que ele fazia na história? Vocês sabem? Deixa eu ouvir! Mudava de cores! Isso mesmo, nível 1! Ele mudava de cores! Quando ele gostava de uma coisa, ele ia mudando aos poucos, né? Ele ficava amarelo, rosa, verde, azul. Então, se você quiser, pede para a mamãe baixar para você a historinha novamente. E aí, você tem que lembrar a historinha do Bom Dia a Todas as Coisas. O que mais a gente aprendeu na historinha? Teve uma atividade muito legal! Quem lembra? O que é isso aqui? É, é de brincar com tinta. Mas isso aqui tem um nome. Você lembra? Isso! Muito bem! Aquarela! Nós pintamos com a aquarela. Nós pintamos com a cor do Camaleão. Vocês lembram disso? Isso, nível 1! Foi bem divertido essa atividade, não foi? Conversamos sobre nossas atividades e brincadeiras favoritas. Conhecemos o que é o cartógrafo. Brincamos de adivinha. Cantamos na nossa salinha a música da bolacha em água e sal. E ouvimos também a historinha do João e Maria. Vocês lembram? Brincamos de trilha na nossa sala. Hum, nós fizemos pizza. De que, gente? De bolacha de água e sal também. Foi maravilhoso! Que delícia! Nós também conversamos sobre cuidar do nosso corpo. Lavar as mãos. Tomar pão. Escovar os dentes. E muito mais! Turminha, devido aos últimos acontecimentos, algumas atividades da nossa coxina faremos o nosso retorno. Música